E ae DJ Henrique idiota, pique Mike Tyson caralho, só nocaute na concorrência porra E vai novia jogando essa bunda, você tá maravilhoso Vai novia jogando essa bunda, você tá maravilhoso Tá passando no vale, não vou conseguir cada um Jake P ideas do POD A mina aqui do baile, se prepara pra sentar E aí DJ Henrique, Jenny Yota, pique Mike Tyson, caralho Só nocaute na concorrência, porra E vai novia jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Vai novia jogando essa puta, hoje tá maravilhoso A facada do baile, o ponte do 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 Tchau, tchau